Essa não é a primeira vez que o Conselho Regional de Odontologia de Goiás fala do assunto. O diretor faz um alerta à população sobre o que os dentistas podem ou não fazer quando o assunto é procedimento estético. É importante salientar que o cirurgião dentista é um profissional extremamente preparado, habilidoso e com conhecimento para trabalhar em face. Somos os únicos especialistas reconhecidos pelo Conselho Federal de Odontologia pela Resolução 230. Porém, é importante lembrar que existe um limite de atuação profissional. O Conselho Federal de Odontologia reconheceu que a harmonização orofacial é especialidade odontológica, mas proíbe os cirurgiões dentistas de fazerem rinoplastia, alectomia, que é o procedimento que reduz a aba do nariz, otoplastia, procedimento feito nas orelhas, blefaroplastia, que reduz o excesso de pele nas pálpebras, cirurgia de castanhares ou lifting de sobrancelhas e rinoplastia ou facelifting, conhecido também como rejuvenescimento facial. A Polícia Civil, através da Delegacia do Consumidor, está investigando quatro cirurgiões dentistas de Goiânia suspeitos de realizarem cirurgias plásticas sem permissão. A polícia encontrou medicamentos e produtos de estética vencidos. A Delegacia do Consumidor faz essas ações em conjunto com a Vigilância Sanitária Municipal, exatamente para, além de cumprir o mandado que é relacionado a documentos, nós apreendemos os prontuários de vários pacientes para comprovar a realização dessas cirurgias que não poderiam ser feitas por odontólogos. E a Vigilância Sanitária também constata a questão de se o alvará sanitário está regular, se as instalações estão ok em relação à higiene. E nas clínicas, especificamente, foi apreendido medicação vencida, analgésico, antibiótico, materiais cirúrgicos vencidos também. Os quatro tiveram as redes sociais bloqueadas por determinação da Justiça. Era na internet que eles divulgavam o antes e depois de alguns pacientes. De acordo com a polícia, os dentistas não podem realizar novas intervenções cirúrgicas. Essa mulher ficou com o nariz deformado depois de fazer uma rinoplastia com Igor Leonardo Soares Nascimento, um dos investigados. Igor está suspenso da profissão por decisão da Justiça desde maio. A defesa dos investigados pela Polícia Civil afirma que eles não possuem ligação com os fatos expostos erroneamente pela mídia. E reforça que apenas um deles responde por processo de lesão corporal, que os demais estão com inscrição ativa no Conselho Regional de Odontologia e que não há qualquer reclamação ou processo envolvendo pacientes destes profissionais. O Conselho Regional de Odontologia preza pela boa prática da profissão e dizer à população que estamos atentos a esse pequeno grupo de profissionais que não representa todos os inúmeros profissionais de Goiás altamente respeitosos, éticos para exercer a sua profissão.